Olá, então tá, coletiva Bianchi, vitória 3 a 0 sobre o Azuris, Hildo, tá tranquilo aí, pode começar. Temporada passada, quantos gols você fez? Temporada passada eu fiz um só, só na final, e nessa eu tava buscando já esse gol, nos outros jogos, o goleiro fazia defesa, sempre acontecia alguma coisa, mas hoje, graças a Deus, pude fazer meu gol e ajudar a equipe. Eu não tenho estatística certinha, mas assim, eu tava conversando com o André, eu até perguntei pra ele, né, a gente percebe que você é um dos caras de confiança do Jorge Castilho, né, porque toda escalação geralmente você tá, e você é um dos últimos a ser substituído, hoje até, acho que foi mais substituído até pra ganhar o aplauso da galera, talvez o desejo do Jorge seria deixar você mais tempo em campo, né, Como que é ser esse cara de confiança do Jorge Castilho, e, como você disse, você fez o gol na final, mas ainda não ter marcado, feito um gol, mas você tá sempre ali, né, sempre beirando a área, desde o começo. Sim, eu fico feliz pela confiança que o professor me dá, né, é um cara sensacional, dispensa comentário, e eu fico feliz por estar vivendo esse momento, por ter feito meu gol, é um gol que eu já vinha buscando, igual eu já falei, é, me cobro pra caramba pra poder ajudar a equipe, seja com gol, seja com assistência, seja correndo, me doando melhor, e hoje fui feliz e pude ajudar a equipe, é, feliz demais por esse momento e por essa grande vitória também. É, Bianchi, primeiro parabéns pelo gol, e que gol, gol salvador do Marigal Futebol Clube, o Marigal tava precisando de uma vitória, eu queria que você fizesse um balanço geral dessa vitória contundente, o Marigal do Marigal, o que é bom pra se dizer, goleando a equipe do Azul X 4 Branco por 3 a 0? A equipe se suportou bem, em momento algum sofreu dentro da partida, né, controlamos bem o jogo, fizemos um grande jogo dentro da nossa casa, a gente sabe da nossa força aqui dentro, né, que aqui a torcida nos apoia, a torcida, joga junto com a gente, feliz demais, né, por esse, mais essa vitória, que nos dá, é, confiança, pra poder brigar na parte de cima da tabela. Beleza? Primeiramente, parabéns, né, e na verdade eu queria fazer uma observação, cara, eu acho que o gol que você fez hoje mostra muito do que você é como jogador, eles percebem que você tem um físico para trelejar, você tá sempre levando as medidas, fazendo uma pressão absurda ali na defesa adversária, e dessa vez no seu gol você usou o corpo ali, né, teve uma briga pelo espaço e finalizou bem. Eu queria perguntar pra você, cara, o que você tem de fé aí com os outros, na preparação física, pra você ter esse domínio aí? Cara, eu acho que com o tempo a gente vai cada vez se cuidando mais, né, porque com certeza a idade chega pra todo mundo, né, e hoje eu tô me cuidando mais, tô me preparando mais, tanto com a alimentação quanto a hidratação antes do jogo. Eu fui feliz ali no lance, né, acho que foi o passo do Denon, se eu não me engano, e é uma bola que o professor, todos ali da comissão me cobram, né, pra acreditar nessas bolas, que eu tenho a força pra poder chegar dentro da área, e não só hoje, mas também nos outros jogos, eu vinha buscando isso, sempre ganho bola aérea, sempre o goleiro faz defesa, e hoje fui feliz em acertar um chute, ali, e poder ajudar a equipe da melhor maneira possível. Ô Bianchi, parabéns pelo jogo, primeiramente. Você esteve aqui na temporada passada, dá pra, eu te nota, uma crescente na equipe, você acompanhando. Dá pra traçar um parâmetro, comparação entre 2000, ano passado e esse ano, e daí o próximo jogo, Londrina no café, seu ex-clube, como é que é? Eu acho que a equipe esse ano tá mais qualificada, né, A gente prova isso dentro do campeonato, se eu não me engano, esse ano a pontuação é melhor do que do ano passado, e isso também gera uma expectativa de todo mundo, né, e a gente tá sabendo lidar com isso, jogo a jogo. Hoje pensamos exclusivamente no Azuris, e agora é o Londrina, um jogo especial pra mim, né, fui formado lá, como todo mundo sabe, mas a equipe tá preparada, tá criando corpo, todo mundo tá fechado com o professor, todo mundo se ajuda dentro de campo, nos treinamentos, e a gente tem tudo pra ir lá e fazer um grande jogo, se Deus quiser conseguir uma vitória. Bianchi, eu escrevi essa semana que você, apesar de ser ali um segundo volante, mas você ocupa muito o lado direito, com muita facilidade, de onde vem essa característica sua, de ir pela direita e fazer os cruzamentos sempre muito preciso? É, igual você falou, né, eu sou um segundo volante de ofício, né, mas aqui eu estou jogando um pouco mais avançado ali, o professor cobra pra que a gente dê opção pros laterais, ataque ali a linha defensiva da equipe adversária, e tô sendo feliz, é, graças a Deus tô podendo ajudar, seja com assistência, seja uma pressão lá na frente, pra bola chegar mais ruim e pro zagueiro tirar, então, fico feliz por poder ajudar a equipe, e fico feliz também por poder marcar o gol hoje, e sair com a vitória, que é o mais importante. Beleza, só um detalhe, Chape, no segundo semestre, depois que ele foi emprestado, foram quatro gols, né, quatro gols. Um gol no Maringá e quatro na Chape, no segundo semestre do ano passado, só pra fazer alguma coisa. Beleza? Obrigado, valeu. Beleza? Bora. Só um pouquinho, pô. Tudo certo? Então, beleza. Então, Jorge Caxilho, vitória 3x0 Azuris, Rio, vai lá, vamos fazer a mesma ordem. Tá. Uma gravinha de três jogos sem perder, né? E uma vitória dessa, faltando só três rodadas pra acabar essa fase que é escatório, o quanto, não vou dizer tranquiliza, mas o quanto ajuda vocês a se arrumar no final. Vitória é bom, né? Dentro da nossa casa, contra um adversário que veio pra dificultar, até na maneira como eles fizeram a formação deles. Não nos dá tranquilidade, mas nos dá mais confiança pra seguir. Não dá faltando três rodadas pra gente ficar muito calmo, até porque tá todo mundo pontuando também. Mas uma vitória importante dentro da nossa casa, do lado do nosso torcedor, um placar bacana que a gente precisava. Estou bem satisfeito com a equipe apresentou hoje e vamos no moral pro jogo contra o Londrina assim. Agora só mais duas perguntas. Uma que eu queria falar é do próximo jogo. Bem Londrina, é um clássico, né? Esse a gente pode dizer que é um clássico. Londrina não tá tão bem, mas clássico é clássico, né? Clássico é clássico. Nós temos que ir até lá respeitando o adversário. Nós sabemos o quanto o clássico é importante quando você vence, mas também sabemos da dificuldade que nós vamos encontrar. Eles não estão bem na tabela, mas clássico é clássico. Dentro da casa deles, com o torcedor dele, nós temos uma tarefa difícil no domingo. Mas vamos até lá respeitando o adversário, mas vamos buscar os três pontos. Mas só uma pergunta só pra gente soltar o tamanho separado, virando a chavinha, né? Copa do Brasil, Sampaio Correia. Você já viu alguma coisa do time ou é jogo a jogo? Eu sei que tem aquela história, jogo a jogo, mas você sempre dá uma olhadinha, né? E o quanto esse adversário... Sei que não dá pra escolher adversário também, mas tá de bom tom pra você? Como que é? Nós tivemos a oportunidade de olhar os adversários que poderiam ser o nosso jogo, né? E o Sampaio a gente já observou. Eu tenho algumas informações, por coincidência, de um amigo que estava no campo, que viu o último jogo deles. É um adversário que vai dificultar, mas estava dentro do que a gente esperava, do que a gente torcia pra poder cair na nossa chave. Temos que respeitar, lógico, é um time que tem uma história muito grande de futebol, só que dentro da nossa casa. E eu costumo dizer que aqui dentro da nossa casa o nosso time é muito forte, porque o nosso torcedor é o 12º jogador, vai ser um jogo muito forte, e a gente cresce dentro de casa. Então, independente do adversário, eu acho que jogar em casa nos ajuda bastante. Fechou? Valeu. Também duas perguntas, Castilho. A primeira, quando se percebeu uma consistência diferente do Maringá no primeiro e no segundo tempo? Pode-se dizer que o Maringá pegou e tirou um pouquinho o pé do acelerador no segundo tempo, na questão de manter mais ataques? Quando eu falo mais ataques, eu não falo na questão da força do ataque, mas sim da quantidade de vezes que o Maringá chegou ao gol e trabalhou menos a bola. Pode-se dizer que tirou para poder manter o ritmo para as próximas partidas, visto que o Maringá Futebol Clube pode ter um calendário apertado agora para a Copa do Brasil, e a segunda também vai para o adversário da Copa do Brasil, que eu queria perguntar para você, na verdade, que ele te foi um pouquinho na fogueira, Castilho. Se você esperava ser o Sampaio Correia o sorteado na bolinha ali, ou se você esperava algum outro adversário até mais próximo do Maringá Futebol Clube? Olha, sobre o jogo, eu também achei que a gente diminuiu um pouquinho o ritmo, mas não foi porque foi combinado ou porque eu pedi. O Azulis voltou um pouco melhor no segundo tempo também, e aí dificultou a nossa transição. Estava controlado o jogo sim, mas foram cobrados sobre isso agora pós-jogo, da intensidade, a gente não pode baixar a intensidade, nós não poupamos, eles voltaram melhor sim, mas a gente conseguiu controlar o jogo, fazer o terceiro gol para acalmar. E sobre o adversário, é um dos adversários que a gente acaba torcendo, para que caia, se fosse aqui mais próximo também não seria ruim, um dos adversários do Paraná, mas quando você quer buscar algo, não dá para escolher adversário. Então, é ir para cima e acabou, é o que eu falei anteriormente. Jogar em casa é um fator que nos ajuda bastante. Está bem? Rápido e rasteiro. Os jogadores que estão entrando, têm mostrado esse serviço. Dor de cabeça boa, eu não gosto de dor de cabeça nenhum, está nem tudo ruim, mas é um cobrador, está tomando forma, pode estar ficando boa, como é que administra isso? É melhor jogar a Copa do Brasil fora para empatar ou dentro de casa para vencer? Olha, o time já pegou corpo, os atletas que entram têm feito a diferença. Eu falei, desde o início, eu tenho falado sobre o nosso elenco. Eu tenho que deixar bem claro, ressaltar a força do nosso elenco. É um elenco que nós temos de dois a três jogadores por posição, estão todos num nível muito alto. Tem jogadores que não estão nem entrando, de acordo com o modelo de jogo, mas que estão num nível alto também. Então, acho que hoje a força do nosso elenco é que tem feito a diferença. Não só os onze que iniciam, mas a força do elenco, todos com o mesmo objetivo, todos focados. E, de novo, Copa do Brasil, jogar em casa, para mim, é sempre importante, pela força que nós temos aqui dentro. que é o melhor treinador que já passou aqui no Maranhão de Copa do Lula. Então, eu queria te perguntar, cara, qual é o seu segredo, entre aspas, para ter essa, essa eficiência, não só de montar o time, mas de dar o padrão, que a gente vê que o time joga igual, sempre, em todos os jogos. A única diferença foi quando foi, o Vidal foi expulso no último jogo. Mas é um time que sempre mantém, cara, a pressão alta, que sempre mantém, as bolas paradas, as bolas aéreas. Eu queria só te perguntar, realmente, qual é o segredo que você tem, para conseguir fazer, tudo isso acontecer? Muito trabalho. Muito trabalho. Confiança da diretoria, no meu trabalho também. Confiança minha, da diretoria, nas contratações. Acho que, quando a gente monta o elenco, a gente monta o elenco, de acordo com o modelo de jogo, que nós temos estabelecido, pelo clube. E aí, entra as bolas paradas, que, desde que eu trabalho com futebol, eu acho que, que ela funciona, e funciona bem. Mas, a união do grupo, os jogadores com o mesmo propósito, falando a verdade, quem está bem vai jogar, quem não está, espera a sua vez. Eu acho que isso é importante, é o que a gente coloca a mais. Só que a qualidade do jogador também ajuda bastante. Então, acho que isso que tem feito, tudo dá certo. Fechou? Boa noite, Caceli. Boa noite. A força do seu elenco, praticamente, já está classificado aí, para a segunda fase. A minha pergunta é o seguinte, vai manter a mesma consistência, focado, jogando, ofensivamente, da maneira que você gosta? Sim. É um modelo nosso. Dificilmente, nós vamos segurar. A gente vai sempre para cima, sempre buscando resultado positivo. quanto melhor nós tivermos classificado na tabela, é melhor para nós. Então, nós temos que buscar pontos, temos que fazer pontos dentro e fora de casa, que é o nosso objetivo, classificar e classificar bem, na parte de cima da tabela. Castilho, o torcedor do Maringá, ele já está elogiando o seu esquema tático, aliás, elogia desde sempre, e apelidou o seu esquema tático, assim como outros, assim como outros treinadores, tem o dinizismo, apelidou como castilismo. Eu queria saber de você o seguinte, Castilho, o castilismo, está on para o próximo jogo também? Está on, agradeço o carinho da torcida, nós estamos trabalhando, buscando sempre com muita seriedade, com os pés no chão, é bacana ganhar, é legal estar em uma posição boa na tabela, mas a gente tem que trabalhar e sempre com os pés no chão, porque é isso que tem feito a diferença desde 2020 aqui, sobre o meu comandante. Fechou? Fechou. Mas, fala um pouco do Moraes. Bom jogador, um menino que tem feito essa transição de ex-menino da vila para agora homem profissional de futebol, está evoluindo a cada dia, sabe da importância dele dentro do nosso elenco, sabe o quanto ele está ajudando e o quanto ele pode ajudar mais. Mas a gente também tem que ter cautela para a gente não queimar a etapa e de repente prejudicar a carreira do atleta. Beleza? Fechou, Rodrigo? Só mais uma coisa. Está de sacanagem? Que diabo!